Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui com a primeira questão da prova objetiva de matemática do ITA 2015. O enunciado dessa questão diz o seguinte, considere as seguintes afirmações sobre números reais. Primeira afirmação, se a expansão decimal de x é infinita e periódica, então x é um número racional. Isso é verdade, essa primeira afirmação é verdadeira. Nós, inclusive, já estamos bem habituados a trabalhar com números cuja representação é infinita e periódica e fazer o que? Conseguir a representação racional desses números. Ele está apenas dizendo assim, olha, você tem um número aqui com a representação infinita e periódica, sei lá, tipo 2,36, 36, 36, digamos que a parte que se repete o período é 36. Então ele está dizendo, se você tem um número desse estilo, então esse número é um número racional. Isso é verdade, a gente sabe transformar, escrever um número que está expresso assim como uma fração, P sobre Q, com P e Q inteiros, que é diferente de zero, que é um número racional. A gente sabe fazer isso. Se você sabe fazer isso, coloque qual é a fração que corresponde a esse número aqui nos comentários desse vídeo aqui. Mostre que você domina esse assunto. Bom, a segunda afirmação é um pouco mais interessante. Você tem um somatório aí com N variando de zero até infinito. Um somatório com um aspecto bem interessante. Você tem isso aqui, ó. Somatório com N variando de zero até infinito. E as parcelas têm esse estilo aqui. São frações, numerador 1, denominador raiz de 2 menos 1, que multiplica raiz de 2 elevado a N. Então você pode escrever esse somatório da seguinte forma. Essa parte aqui, ó, se repete em todas as parcelas, não é? É uma constante, a gente pode colocar para fora do somatório. É como se a gente estivesse colocando em evidência um fator comum a várias parcelas. Então, sobra ainda no somatório 1 sobre raiz de 2 elevado a N, com N variando de zero até infinito. Então, você tem aqui 1 sobre raiz de 2 menos 1, vezes o resultado disso aqui. Isso aqui, você pode entender como a soma dos termos de uma PG. Basta você imaginar que esse N aqui, ó, poderia muito bem estar colocado aqui, na verdade. Porque raiz de 2 elevado a N é a mesma coisa de raiz de 2 vezes raiz de 2, vezes raiz de 2, com N fatores repetidos. Então, a gente pode pôr muito bem o N aqui. Porque 1 elevado a 1, N é o mesmo. Então, a gente pode escrever dessa maneira. Então, aqui fica fácil de observar que isso aqui é a soma dos termos de uma PG. E a razão é 1 sobre raiz de 2. Então, é uma PG infinita. A razão é 1 sobre raiz de 2, com raiz de 2 é maior do que 1. Então, 1 sobre raiz de 2 é o quê? Dividindo por raiz de 2 dos dois lados, 1 sobre raiz de 2 é menor do que 1. Ou seja, aqui você tem a soma dos termos de uma PG com razão menor do que 1. Significa que a soma é dada por aquela formulazinha. Você tem o primeiro termo sobre 1 menos a razão. O primeiro termo aqui é quando o N for 0. Quando o N for 0, é claro, você vai ter 0 aqui. Então, você vai ter 1 sobre raiz de 2 elevado a 0, que é 1. Então, quando o N for 0, isso aqui fica elevado a 0, que dá 1. Então, esse é o primeiro termo. Sobre 1 menos a razão. Então, a razão é 1 sobre raiz de 2. Beleza. Fazendo essas continhas, você pode obter o quê? Multiplicando aqui todo 1 por raiz de 2. Em cima e embaixo. A gente pode fazer isso com uma fração. Multiplicando 1 por raiz de 2 vai virar raiz de 2. Multiplicando 1 por raiz de 2 vai virar raiz de 2. Se eu multiplico esse cara por raiz de 2, vai desaparecer esse denominador aqui. Corta com ele, vai ficar assim. Então, você vai ter o quê? Raiz de 2 sobre... Aqui vai ficar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2 sobre... Raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 menos 1. Então, é o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro dá 2. Quadrado do segundo dá 1. Então, 2 mais 1, 3. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2 raiz de 2. Então, a soma que você tem no item 2 é igual a raiz de 2 sobre 3 menos 2 raiz de 2. Então, o item 2 é falso, né? Porque ele diz que é 1 menos 2 raiz de 2 aqui embaixo. Então, o item 2 é falso. Vamos passar agora a brincar com o terceiro item. Ele te dá uma expressão e pergunta se... Na verdade, ele afirma que é um número racional. Aí você vai ver se realmente é ou não é um número racional. A expressão que ele te dá tem aqui esse ln, que significa logaritmo natural. É um logaritmo com base e, número de Euler. Então, você tem aqui o logaritmo de 2 na base 3, que multiplica o logaritmo de 9 na base 4. Vamos começar trabalhando aqui com esse cara aqui. Você tem aqui o logaritmo natural de E elevado a 2 terços. Quem está na sombra, embaixo do tracinho, vai para o sol, fica em cima do tracinho. E quem está no sol, que não tem nada em cima dele, vai para a sombra, fica embaixo do tracinho. Então, fica 2 terços. Aqui eu vou mudar para a base 10. Então, você vai ter... Quem está em cima, fica em cima da nova base. Quem está embaixo, fica embaixo da nova base. Porque eu quero deixar todo mundo na mesma base, né? Base 3, base 4, não. Vamos mudar para base 10, que fica melhor eu trabalhar. Aqui vai ficar o 9 em cima. Na nova base, que é base 10. Lembrando que quando a base é 10, a gente não precisa escrever. Por isso que eu não estou escrevendo 10 aqui. E embaixo aqui você vai ter o log de 4. Na base 10, não precisa escrever. Muito bem. Então, a propriedade dos logaritmos, que vale inclusive para o logaritmo natural, que te permite trazer esse cara aqui para trás. Então, fica 2 terços do logaritmo natural de E. Olha, mas o logaritmo natural é na própria base E. Então, quando a gente tem um logaritmo de um cara na base, que é ele mesmo, dá 1. Então, aqui é 2 terços de 1, que é 2 terços mesmo. Vai somar com quanto? Bom, aqui você tem o log de 2. Não dá para fazer muita coisa. E embaixo você tem o log de 3. Mas aqui é 9, que é 3 ao quadrado. O ao quadrado pode descer aqui para trás. Então, vai ficar 2 vezes o log de 3. Aqui embaixo do mesmo jeito. O 4 é 2 ao quadrado. O ao quadrado desce aqui para trás do logaritmo. Fica só o log de 2. Então, o 4 é como se fosse 2 ao quadrado. Só que eu posso tirar o expoente e colocar aqui. Então, resumindo. Esse cara cancela com esse. Esse cara cancela com esse. Esse cara cancela com esse. Sobra o quê? Sobra zero? Não. Sobra 1, né? A gente está simplificando. Então, fica 2 terços daqui, mais 1 daqui. Daqui dá para a gente dizer que é um número racional. Que número racional é esse? O item 1 eu posso muito bem entender como 3 terços. 2 terços mais 3 terços são 5 terços. Então, essa expressão que foi dada aí com logaritmo natural, logaritmo na base 3, logaritmo na base 4, pode ser simplificada para 5 terços, que é claramente um número racional. Então, o terceiro item é verdadeiro. São verdadeiros apenas o item 1 e o item 3. Ou seja, alternativa correta, alternativa D. Se você tem alguma dúvida a respeito dessa questão, você pode utilizar a seção dos comentários para conversar comigo. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!